Olha! Pessoal, olha a Teté já brincando com a espina. Olha lá, Teté. Vai lá girar, vai lá girar, papai. Vai lá girar, vai lá girar. Vai lá girar. Girou! Vai! Olha lá, Teté brincando com seus primeiros espina. Aí, legal! Aí! Manda um tchauzinho pra galera, Teté. Fala assim, tchau. Manda um tchauzinho. Aí, pessoal. Daqui a pouquinho, o sorteio dos espinais na live. Fica ligado aí, beleza? Beleza?